Para quem não entendeu o que aconteceu aqui, o Sova inimigo basicamente apareceu na parte inferior do mapa, isso explica porque o Sassy não conseguiu ver ele, já que a sua Bulldog atrapalhava toda a visão ali naquela parte de baixo. O Sova deu um tiro muito rápido, por isso só é possível ver ele em uma fração de segundo, e isso explica como o Sassy tomou esse tiro. Tchau, tchau.